Fala galera, trazendo aqui um vídeo de Bad Warriors aqui no Skycraft Queremos um milhão de likes aqui pra trazer mais um próximo vídeo Mentira A gente postou um vídeo que era pra vocês mandarem perguntas pra gente Manda lá, tá? Pra gente poder responder Eu falei uma meta, só que não vai dar pra gente responder no dia certo Daí A, valeu B Não esquece logo da sorte Pera, eu vou fazer Azul vindo nóis, azul vindo nóis Não azul marinho, a mesma coisa Pera então Ai Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Relaxa Nada, não falei nada Family, family O cara drogou a espada dele, mano Que burro Vem cá, vem cá, Ribello Vem cá Oi, oi, oi Não sou Ribello, sou Raposo Ai Pera aí, ele pulou Vai, vai, vai Vai na base dele Vai na base dele Isso, isso, isso Ai, eu tô sem machado Eu tô sem machado Eu tô correndo aqui Ai tu, ai tu, ai tu tá com machado Eu não crio jogamos muito jogamos muito jogamos muito não depois eu vou jogar um desgraça o cara tá aqui mentira que eu não matei tu caiu também vou matar porque ele vai para a nossa base aí eu dropei minha espada ai mano tem mosquito aqui ele tá aqui ele tá aqui matei 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 ele tava aqui quebrando quebrou ali a base dele o outro tá vindo cuidado broli vai rápido vai rápido e ele tá vindo ele tá vindo bebê a sério ele tá que errado ele sabe né ele vai ficar com fumo ainda oi ainda não tenho nenhum bagulhinho eu preciso de um ouro e você fica aí eu compro um bloco eu ia falar vou comprar bloco para defender a cama abre sério isso eu vou lá para o dima para catar umas melhorias ah já foram nossos dima sério ah mano baby baby do baby do little lady lady baby baby do baby little lady lady family 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 meu eu não falei eu tô me ouvindo áudio duplicado se fodeu eu não tô pai é meu eu ia falar tua mãe é minha mãe eu não ia encaixar como eu achei eu sou mãe vai 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 eu tô indo para o azul vem em casa que eu sei que eu tenho o bloco eu tenho o bloco eu também tenho eu deixo uma ponte mais alta para eles não poderem vir só que eles estão focados no vermelho ali mano não tu me bugou baby baby do baby do little lady lady só que o problema foi se a gente quiser voltar né ele viu nós é isso é o baby baby do leib do leib do leib do leib do leib da uma subida aí e acabou nos blocos tem mais não que a gente tá sem canto tá ligado não vai quebra 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 quebrei o cara ficou eu tô parado eu uso quebrar mano volta 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 ela se não foi dentro eu vou se tampar meu vou se tampar os tampar na cama deles vou se tampar na cama deles vou quebrar aqui vou quebrar aqui e os filhos morreram e agora tem o vermelho vindo para nós sério o goku mosquito não é louco música não não quebra que insistente de nós ele tá quebrando e você tem que abrir e vouri ele até ao maisINT e a coisa sabe que não sei que isso aqui vai ou secar vem cá vem cá vem cá vem cá E aí 330 em caixa e caixa e aí não sei lá tá bom para outra Sakura melhor partida será que o verdão tá livre? eu não escurei não escurei ela não escurei não escurei Obrigado. Baby, 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 little lady, baby. Baby, baby, little lady? Ai, não, voltai. Demora pra começar, mano. É, começou. Já fechei! Participação especial de mãe do Pedro. Ó, vai, me dá o ferro. E de pai do Pedro? Cê não, cê não tô ouvindo. Vai. Mãe! Ah! Mas amanhã é domingo? Vai dizer que a gente vai pra praia ainda. Estamos no ferrado e a gente vai pra praia? Esse é o problema? Sim! Eu fechei porque tinha muito mosquito. Aquele que é marinho? Não sei. Tem gold? Não. Tem goldinho no baú, tá? Opa! O que que deu aí? Baby, 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 little lady? Não tem ninguém no senhor, não, né? Ó, tem... Acho que tem gente, não sei. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Mano, não. Não sei se tem gente. Já, eu já tô aqui no Dima, tá? Bé, pode pegar o Dima se tu quiser, eu não peguei que eu tô indo por aqui no Timiso. E aí, de novo. O que que deu? Ah, não. Ah, que me encheram que não quebrou a cama? E aí, vamos. Sai, velho! Hum! Bê, tu tem picareta? Tenho. Vem aqui, vem aqui. Vamo destruir esse time aqui. Vamo destruir esse time aqui ali. Sai, velho! eu matei ele umas três vezes eu acho só que ele ficou me matando ele bate na mão aí eu tava dando com um bloco em mim deixa eu pegar aqui ele também bateu em mim com um bloco cadê o outro cara do time deles tem em cima é meu deus vem cá sem bloco eu tenho não 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 o cara se jogou ele se jogou atrás parabéns ele parabéns parabéns tu já tem machado e picareta eu não peguei o outro sairão vamos defender eu não sei adeus amarem Peraí, peraí, vou trollar Tu vai ter que destruir, tá bem? Tá Eles nos viram Vai, 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 vai matar, vai matar Onde é que estão, onde é que estão? Eles estão vindo, eles estão vindo, eu acho Quebrei Estão vindo, quebrou? Quebrei Ali, ó Não, mas sim, mano Ah, mas eles têm espada Peraí B, não vem pra trás, eu tô quebrindo aqui Não, o shift bugou Quebrei um bloco, quebrei um bloco 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 Só dava pra ver os caras Ai, mano Eu trollei, só que não dá pra mim voltar Tu fez dois blocos, por isso Quebrei um bloco Quebrei um bloco Onde é que tá o outro bicho? Ele tá lá na base Do verde Ele não tá igual aquele cara da última? Ah, ele tá com peito de Dima, cara Sério? Mais dois Comba Oh, parkour Ai, tu me bugou Que susto, velho Ai Onde é que esse bicho tá? 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 Peraí, deixa eu fazer um machado e uma picareta Ele... Aqui Ele tá no Dima Ele tá no Dima Ele tá no Dima Ele tá no Dima Faz bloco, faz bloco Faz bloco, faz bloco E pula, pula, pula pula á árvore Istám pola Vai lá cá tá bloco, vai lá cá tá bloco Vai tu? me pera e cuida bem cuida 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 ele pulou ai vai deixar mais por trás a não dá mano peito de dimensão espalda de dimensão aí só que não tem como ele voltar só nós indo pique não muda nada e ponto com e ponto da ele tá voltando mano tu me deu um medo agora lá caiu lá casa de pastel eu quero que é que é a casa de pastel na casa de pastel une eu vou comprar mais bloco compra lá compra lá ai eu caí a botar tnt eu compro bloco uai que sai guai tu caiu caí ve se ele não vai vir pra nossa base é eu tô aqui na base eu acho que ele foi pro mid velho tô aqui base defendendo fica ai fica ai tá deu uma trollada aqui ai ele tá no meio ele tá no meio só que tá muito largado cara tá cuidando ai da base achei ele ai quase que eu derrubei ele no void velho mano tá muito largado cara não da pra entender nada não da pra entender nada velho tá muito lagado ai desligou um pouco a mano tá muito lagado cara vai defendendo vai defendendo vou catar uns dimensão tu catou lá uns dimensão já? não vai ter um bastantinho dimensão só 12 bem pouco então totalizando 14 e a gente vai morrer oportunidade as vezes O azul tá aqui, o azul tá aqui, o azul tá aqui Matei, 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 matei Ele veio pelo meio Vê se não tem alguém estapado lá Base? É, não, é só base Vai ser uma outra base Ah, sério? Deixa então Sorte que eu vi, mano, na hora Ah, oi Cata o esmeralda pra nós catar A gente manda um bloco de Obsidian Mas os caras se tapam com Obsidian Duas camadas de Obsidian Olha aqui Ó, quando ele for pular eu vou bater Esse alguém é burro Boa, boa, boa Só que cuidado, tu vai precisar de bloco pra vir, tá? Bota o bloco e já quebra, já É, ou faz isso Tá bom já É, faz alto Vou tentar dar o pulo da garça Pulo da garça Vai Mano, quando eu te bati parecia muito aqui Só tinha isso Cinco esmeralda Tá, eu vou fazer o Obsidian Cadê o meu machado? Acho que eu dropei o meu machado Ó, tem aqui uma mochada Bate assim no pequeno Tu tem um Dima? Tá, vou fazer em Obsidian Quantas Obsidian Quantas Obsidian precisa? É oito? Uhum Aí tem cinco já Vai lá, vai lá Quer que eu coloque? Coloca Ah Isso aqui no arinho Coloca aí Tá, depois eu vou Depois eu vou Eu vou tentar ir lá Eu vou Ó, o cara tá vindo pelo Por aqui, pelo amarelo Ok O que? Não precisa de um bloco só E é você mesmo O que? Tinha negócio tapado lá, não disse? Foi o amarelo Mas ele não tinha morrido? Não Cadê tu? Tô aqui na base Obrigado, obrigado, cara Nossa, esse cara me ajudou muito Vamos fazer suicídio Não, eu caí Ó, amarelo vai me matar Amarelo vai me matar Ah, eu morri Como é que ele me matou com um tapa, mano? Meu Deus Esse foi o vídeo Valeu